Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Crash Twinsanity Ô louco Ô louco Ô louco Nossa, ele ficou pistolaço porque viu a gente desvindo Eu vou te matar Eu não lembro o que eu falei nesse Jeff Assim Aaaaaaah Nossa, que dificuldade Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não Eu consegui Meu Deus Eu tinha muita dificuldade com ela até esse Jeff Eu lembro, muito bem Oka Oka, espere Um maluco maior do que mesmo o seu Tentou destruir esse mundo Não É o meu trabalho É o meu trabalho Sejam bem-vindos E juntos vamos derrotar essa infestação evildo Eu gosto de um desafio Eu aceito Isso deveria ser divertido Os Aku Oka Brothers juntos novamente Vem lá 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 Batei vontade de perrar esse botão de novo Até que foi errado né Nem parei ser um Jeff Foi mais alto que eu do outro que eu matei no episódio retrasado se não me engano Não, eu não lembro, teve muito episódio Ué, o que que eu tenho que fazer aí? Eu tenho que vir aqui Opa Festival de vida Eu adoro esses festival de vida que tem Ok Não sei como é que eu pulei Meu Deus Não, eu caí Vou lá, eu tenho que fazer tudo de novo agora Eu disse que eu sou o Rimpaku Bom, pelo menos tem bastante Lupa Algum de vocês já zendeu esse jogo quando era moleque Pode falar nos comentários Ou não pode falar Eu quero sinceridade Eu não quero um pessoal Eu já zerei Eu sou o Old Gun Pode até falar Eu zerei mais que o State Porque eu sou foda Não precisa falar a parte do Porque eu sou foda Eu nunca vou ter dois parcos Eu já fiz um peão ali, sério? Eu fiz um peão ali, sério? Acho que o pulo normal tá bom Meu Deus Meu Deus Conseguiu? Eba O checkpan é intenso Só falta eu morrer aqui, né? Nossa, nossa, nossa plataforma Vamos lá, plataforma Não precisava estar tão longe assim, não Quero muito gerar esse jogo rápido E no Super Mario Bros vai dar uma pausa enorme, viu? Pô, aparentemente a plataforma gostava bastante dessa série Eu queria dizer que pra quem acompanha o canal Ele vai dar uma pausa enorme nessa série É mais por causa que não tá me dando tanta atração assim Atração, é bem estranho dizer isso Eu pensei que você me dá um tiro Oh, louco Cortex É, provavelmente, para você Oh, louco Fools Você achou que esses dois jovens poderiam nos derrotar? Nós somos maestros das dimensões infinitas Nós somos a própria realidade E a riqueza além da imaginação Riqueza? Riqueza? O que é ruim com você? Sempre trazendo os riquezas Você não nos lembra, você? Devei eu? Você, 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 você tem essa armadura Ai, que susto O controle vibrou assim do nada Eu ia deixar pro próximo episódio assim Vou matar o próximo Eu vou matar o próximo Eu fiquei viajando O que é que tem que fazer? Tem que fechar a nadal. Ah, ficava sendo mais focal. Passou de sentido. Esse aqui tem que levar dois pra morrer. Ele não pegou daqui não, né? Meu Deus! Eu vou ver que aconteceu de novo. Meu, de onde é que eu volto? Viu como esse jogo sabe fazer pro checkpoint, pessoal? O galera acha que eu exagero ainda quando falo do jogo deles. Ele dá um lá pra ver. O que não tá acontecendo não rolou, não. Opa! Eles não pegam aqui não, né? Vou dar a volta mesmo, porque eu tô com muito medo. Olha lá. Tem um ali só alinhinhozinho. Eu vou meter o casco do nele sozinho. Eu vou meter o casco do nele sozinho. Eu vou meter o casco do nele. Nossa, o casco do nele. Eu tava focando... Não é nada, gente. Desculpa pra quem tá ficando tonto vendo isso aqui. Ah, toma ali. Como é que você veio pra dar em cima? Tem uma espada de um aqui, eu vou evitar encostar nela. Meu Deus, tá esparando demais. Fui tentar zoar ali e eu morri. Ele tá brigando. O Cortex ainda tá brigando. Você vê ele falando... O que é o meu? Tem dois. Tem eles ainda. Meu Deus, tem um ali. Mata ele, Cortex. Desce daí, ô. Ufa. Esse é o que ninguém gosta. Um curto em você, Crash Bandicoot. Um curto em vocês todos. Nós vamos voltar. Não, esquece que eu mencionei as coisas ricas, hein? Dr. Cortex, o que você fez? Quem são esses malos obstáculos? Eu perguntei a vida de tantos. Eu não posso lembrar eles todos. Tão grande cabeça. Tão pequeno cabeça. Tão pequeno cabeça. Se nós entregámos ele para os malos filhos, talvez eles nos esperem. Mas eles me matem! Esse é um risco que eu vou levar. Crash, eu fui como um pai para você. Eu criou você. Eu te ensinou. Eu te ensinou. Tivemos destruir você. É o que você disse. Com meu poderoso intelecto e sua espécie de estupidez, vai ser descanso. Tivemos. Vem junto. Tivemos o Cristal. Tivemos o Cristal. É, eu acho que o jogo é bom, né? Ele deixou o Cristal aqui. Aquele negócio que ficou segurando o Cortex. Mas eu só sei que isso vai ficar para o próximo episódio. É isso aí. E aí? E aí estava quando � andando. Eu preciso! E agora ou também temos dois sites onde estão hoje. Certo?